Ó, prontinho. Nossa, o cheiro tão maravilhoso. Bom apetite. Tá bom. Ai, meu Deus, tá uma delícia. Essa é o Brian. Nossa. Não vai dizer que é vegetariano. Não, não, não sou. Sou, não. Então, há quanto tempo disse que é vizinho do Eduardo? Eu acho que não disse isso. Há alguns anos. Por que a pergunta? É que sua casa aqui perto parece tão... rústica, eu diria. Faz parte do charme, não é? E você mora... Mora sozinho? Bravo. Moro sim. Não tem esposa, namorada. Brian. Quê? Para. Eu acho que ele é um cara boa pinta, não é? Né? Sabe cozinhar. Eu fico surpreso, só isso. É que... Eu não brinco. Eu quero achar a mulher certa. E me comprometer. Nossa. Já cozinhou isso pra uma mulher? Olha. Ela ia ficar derretida. É sério. Você acha? Uhum. É isso que eu preciso, Cassie? Eu entendi o que quis dizer. O que você disse pra ele? Não disse nada. Ah, por favor. Você falou muito. O que você disse pra ele, Brian? Não falei nada. Fala pra ela o que me contou. Tudo bem. Eu falo pra ela. Ele me contou o que você fez. Tá legal. Eu confesso... Que dava pra notar... No momento que eu coloquei os olhos em você. O seu comportamento. E o que é que tem o meu comportamento? Você deixa as pessoas entrarem, não é mesmo? Você confia nas pessoas. Você me convidou pra entrar. Sem hesitar. Só uma pessoa especial consegue... Se abrir assim, desse jeito. Ele não conseguiu parar de falar que você... Era uma mulher especial. Você tinha que ver. Quer dizer, Brian... Ah, meu Deus. Esse... Homem aqui... É um homem apaixonado. É um homem apaixonado. Sabem o que eu mais gosto nos coelhos? Da caçada. É. Não é igual a um cervo que... Você puxa o gatilho e... PÁ! Acabou. Não. Com o coelho é diferente. Você atrai ele... Faz ele se sentir seguro. Faz ele pensar... Que pode confiar. E aí você espera. Paciente. Pelo momento. E quando a armadilha dispara... PÁ! O olhar dele... Quando ele percebe... A vitória da caçada... Torna... Essa refeição... Tão requintada. Hum? Ah! Mangiare, Brian. Se não ser fredo... Não é pio bono. Anda, Brian. Come. Ah, peraí. Eu vou ajudar. Acho que tá na hora de ir embora. Sem sobremesa? Presta bastante atenção. Se for embora agora... E nunca mais voltar... Eu não chamo a polícia. Não faria isso. Experimenta. Quer saber quanto tempo? Eu vou ficar na prisão. Por eu ter preparado um jantar. Presta atenção. Vai fundo. Defenda a honra dela. Brian, pra onde ele foi? Eu pedi pra ele ir. Não esquenta, Cassie. Tá tudo bem. Não, imagina. Ainda bem, porque... Desculpa. Você tinha razão sobre isso. Quer se esse cara não é vizinho do Eduardo. O quê? Ele não mora naquela casa. Eu fui lá... Quando eu saí. Mais cedo. Ninguém mora lá. Tá abandonado. Mas por que que ele ia mentir pra gente? Olha... Eu... Não sei. Mas... Olha só. Se ele vier aqui de novo... A gente vai ligar pra polícia. Pra quem vai ligar agora? Eu acho que o Eduardo... Devia saber que tem um cara estranho... Entrando na propriedade dele. E incomodando os hóspedes. Oi, Eduardo. Aqui é o Brian Palmer. Eu tô ficando na sua casa... Essa semana. Escuta. Eu tô ligando... Pra falar sobre um homem... Que tá... Vindo aqui... E dizendo que é seu vizinho. Olha... Eu não quero ter que... Envolver a polícia nessa situação. O nome dele é... Federico e...